Olá amigos do canal Ações e Moedas, como vocês estão? Esperamos que estejam todos bem e suas carteiras de criptomoedas ainda melhor. Vamos abordar um assunto com vocês passado por alguns inscritos do canal voltado a várias criptomoedas. Então já fizemos um vídeo voltado aqui a Baby Kit. Não sei se você já chegou a observar esse vídeo, onde estamos buscando por criptomoedas novas, dois, três meses de lançamento, para que possamos estudar e passar para vocês alguns fatos interessantes para que possam ajudar em seus estudos. E um amigo nosso passou aqui referente a outra criptomoeda chamada de Flock Moon. Vamos mostrar para vocês alguns fatos bem interessantes que queremos passar rapidamente para vocês. já pegando aqui pelo CoinMarketCap. Não sei se vocês conhecem essa criptomoeda, se vocês têm já na carteira de vocês. Observamos aqui então a Flock Moon. Temos aqui o valor de 5,18% de aumento neste dia. Ela vem trabalhando aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, 59 amigos. Vem aqui na parte do ranqueamento, na casa dos 5.031. Vamos observar aqui vários fatos bem interessantes com vocês. Onde temos aqui a parte do supply, na casa aqui de 10 trilhões. Está trabalhando aqui na casa de 5 trilhões, amigos. Já é bem interessante aí com 3 meses de funcionamento essa criptomoeda. Vamos aqui observando a parte voltada à capitalização de mercado. Na casa de 3 milhões. Aqui você observa no dia uma perda aqui de 27,63% no volume gerado aqui pelas negociações. Vamos aqui pegando voltado a parte do gráfico. O que temos aqui no momento que ela já fez um pico aqui na casa dos 59. Vou pegar aqui os 7 dias que observamos na parte do... Ela vinha trabalhando legal e agora essa correçãozinha aqui, amigos. Observamos aqui na parte do mensal que ela já trabalhou nessa faixa de preço. Voltada aqui no dia 11 de dezembro. E agora novamente trabalha nessa parte. Vamos pegando a parte voltada ao fluxo das corretoras. Onde você observa aqui que ela é junto a PancakeSwap. 99,93% da movimentação. Vamos pegando outra parte que é bem interessante. Quando já observamos algumas criptomoedas novas que estamos colocando para serem estudadas. Que é a parte aqui voltada ao site da criptomoeda. Vamos aqui buscando pela tradução. Bem-vindo ao Flock Moon. Você já observa aqui a página de entrada. Bem interessante. O login aqui já é bem simpático. Observamos aqui voltado a parte de ser auditada, correto? Temos aqui falando sobre a Flock Moon. Tem o nome de Shiba Inu, de Elon Musk, criando um ecossistema de DeFi totalmente atraente. Com as características mais modernas do espaço criptográfico, amigos. Você observa aqui o Moon World. Então, aqui você já tem bem interessante. Metaverso de jogo NFT. NFT e mercado. Plataforma descentralizada. E Launchpad. Já chama bem a atenção para novos estudos. Esse projeto. Não sei se você já tem alguma outra informação que não esteja sendo passado junto por nós aqui do canal. Já pode colocar junto aos comentários que já vamos em próximos vídeos estar acrescentando para que você já tenha um embasamento melhor para sua tomada de tese em seus estudos sobre esta criptomoeda. Aqui você observa a parte do Telegram. Então, já temos vários aqui. Este é o amecer de uma nova era de moedas memes, amigos. Então, já vem com uma proposta bem consistente para o futuro. Então, já estamos aí passando para vocês rapidamente alguns pontos para que você possa estar fixando os seus estudos. E desde já, claro, não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. O intuito do nosso canal é sempre voltado à sua educação financeira. Sempre estratégias voltadas a médio e longo prazo. Sempre ter aí a sua reserva de emergência para não passar por fases aí do mercado em queda. Precisando rapidamente desse dinheiro e fazendo um péssimo negócio. Correto, amigos? Então, já compartilhe com um amigo que gosta do segmento cripto para que se inscreva no nosso canal. Já deixe seu like para motivar todos os dias vídeos sempre focados nas criptomoedas, amigos. Obrigado pela sua parceria e até o próximo vídeo.